Sejam todos muito bem vindos ao nosso canal, para quem não me conhece sou o Bruno Allan O nosso canal é focado em gameplays e vídeos de Fortnite, GTA e outros jogos Venha, participe, inscreva-se no nosso canal, deixe seu like, compartilhe e ative o sininho das notificações Faça parte da nossa família e fui!